O TSE pode suspender o julgamento que caçaria o primeiro parlamentar pela divulgação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral. A reportagem de João Vítor Rocha. O TSE está analisando denúncia contra Fernando Francisquine, deputado estadual mais votado do Paraná em 2018. No dia da eleição, ele fez uma live dizendo que urnas estariam fraudadas e não permitiam votar em Jair Bolsonaro, então candidato à presidência. A Procuradoria-Geral Eleitoral deu parecer pela cassação. A defesa de Francisquine, que à época era deputado federal, alega liberdade de expressão e que as falas não tiveram influência no pleito. Relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão votou pela perda do mandato. Salomão argumentou que foram mais de 6 milhões de views enquanto o vídeo estava no ar. Absolutamente falsas, manipuladoras. Quando ele disse que atribuiu a peste de fraudadas, adulteradas, urnas apreendidas, além de aduzir que eu estou com toda a documentação aqui da própria justiça eleitoral, levou a erro milhões de eleitores. O julgamento estava 3 a 0 pela perda do mandato, quando foi paralisado após pedido de vistas do ministro Carlos Horbach. Especialistas entendem que o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral pode criar jurisprudência para análise de processos sobre a divulgação de informações infundadas sobre o sistema eleitoral brasileiro em 2022. A advogada Marina Moraes defende a importância do TSE definir os limites para os usos das redes sociais em campanhas. Esse precedente é muito importante para as próximas eleições por dois motivos. Primeiramente porque as campanhas eleitorais têm acontecido cada vez mais no ambiente das redes sociais, além de mostrar um aviso do TSE sobre a intolerância quanto a essas questões relativas ao sistema e à auditoria das urnas eletrônicas e do sistema eletrônico de votação. Nesta quarta, o TSE deve definir a data do julgamento de uma das duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo disparo em massa de mensagens nas redes sociais durante a eleição de 2018.